E aí galera, estou com um novo vídeo no canal, trazendo pra vocês aqui Black Cups 2, que fica querendo falar rápido. Olha, eu estava jogando com o Tito, olha a menstruação dele, olha. Eu chamei ele, mas eu não quis ver. Tito BR Games, ele está vendo. Meu parceiro aí, amigão, da live. Minha mira não está muito boa, galera. Só lembrando que minha lista de amigos está sempre cheia, tá galera? Desculpa mesmo aí, vocês que ficam pedindo para adicionar. Não dá mesmo, não é que eu não quero. Se eu excluo um, fica bravo comigo e fala, ah, não estou inscrito no seu canal, porque você me excluiu. Aí eu falo, e agora? Aí eu fico, putz, mano. Por isso que eu fiz um Facebook, galera. Quem quiser adicionar no Facebook lá, fica à vontade aí. Tem a página para seguir, quem quiser seguir a página nossa aí. Até que eu não posto nada na página, nem no Facebook. Mas eu estou começando a postar agora. Estou postando algumas coisas aí. Então, tem mais coisa a falar? Agora deu um branco, agora. Eu falei da lista. Errei no começo. Ah, eu estou jogando o Iate no IA Jacket. Nunca consegui falar o nome desse Iate. Essa partida foi muito boa. Só que a internet está muito ruim. Como vocês podem ver, o ping lá está 2, está em amarelo. Muito ruim jogar assim. Mas não nesse dia. Então, eu estou meio feliz aí, porque meu canal está chegando a 3 mil inscritos aí, né? Tem que ficar feliz, não pode ficar triste. Mas eu gostaria de pedir para vocês aí, deixar o seu like aí, se gostar do vídeo, é claro. Para ajudar a fazer mais vídeo. Para incentivar a gente aí. O Gustavo postou um vídeo de BF. Muito legal. Quem não viu, deixa aí. Se não, só dá uma olhada nos últimos vídeos aí. É o 1, mas é legal. Eu jogo mais code, né? Então, de GTA e Minecraft. Minecraft. Então, eu matei esse cara aí. Nossa. Estava bom. Nessa partida. Estava muito boa. Essa partida foi gravada ao vivo. Tipo, agora eu estou narrando. Mas é que eu... Deu um erro. Não deu para gravar e eu estou usando o modo cinema do Black Ops 2. Mas logo, logo eu vou trazer a partida ao vivo aí para vocês. Eu achei que eu ia morrer aí. Que cagada. Salvaram. Por isso que é bom estar em pari. Mas no mata-mata. Quando a pari é muito grande, é ruim. Porque não sobra kill para você. Ou quando todo time joga muito bem, aí fica ruim. Agora eu estou 11 e 3. Olha, eu estou muito ruim, cara. Estou muito ruim. Mas foi cagada. Essa partida foi gravada ontem. Eu fiz essa partida ontem. Aí... Nossa, quase que eu morro aí. O cara não me viu. Cagada. Normalmente esse mapa eu sempre pego algum streak nele. Aí, matei. Mas estava jogando muito feio também. Tito Sotovante. Aí eu fiquei e não sabia para que lado eu ia. Eu não estou falando muito alto porque está meio tarde. Já não posso gritar. Então... Não sabia para que lado eu ia. Versátil, orbital, orbital, marido. Sabe que eu pego o dog? Dog, dog. Pelo menos o dog não me mata. O enxame me mata, né? O dog não. Enxame, sentinela. O que mais? Tem um monte de streak que mata a gente. Se a gente entrar na frente. Na frente. Os caras começaram a dar dash. Quase no dog. Fiquei com medo de perder o dog. Fiquei com um pouco de medo aí. Não quis ruxar muito. Não é sempre que pega um dog também, né? Vai acabar a bala. Que raiva. Morri. Mas peguei dog. Unidade canina. Aí eu vou mandar aquele salve. Que agora eu vou começar a mandar na metade do vídeo. Ou no final. Kakaroto Craft. Salve para você. Valeu por se inscrever no nosso canal. Então, galera. É meio difícil aí. Aí está 74. Seu teu dog já está acabando. É, acabou, galera. Quem gostou, curte e compartilhe aí. Valeu. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Tá legal. Tá legal. Tá legal. E aí. Tá legal.